Olá pessoal, eu sou a Patrícia do canal Pathy Pink Crochê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos a um vlog de crochê? Olha só, eu separei essas cores, então é o laranja, o laranja neon fluo e esse caramelo, tá? Eu estarei confeccionando o tapete na Ayane. Vou ver ainda se vou fazer só uma peça, se vou fazer um jogo inteiro de cozinha, tá? Vamos lá. Separei aqui a agulha 3,5 e uma tesoura para os arremates. Olha só como que tá ficando. Gente, é muito bom de confeccionar esse tapete, olha só. Então, aqui eu segui com 14 carreiras, conforme o passo a passo, tá? Lembrando que o link dessa aula estará na descrição do vídeo. Então, eu fiz 14 carreiras, então, com esse laranja. Agora, eu vou fazer uma carreira desse, 15 carreiras desse caramelo, tá? Aí, faz uma carreira do neon de novo, esse do meio. Olha só. Gente, ele é só seguir, né? Faz aqui as correntinhas lá, né? 54 correntinhas. Aí, sobe com 6 bloquinhos aqui, tem 7 pontos altos. Olha, é muito boa de fazer esse tapete, tá? Eu vou confeccionar mais um pouco e venho trazendo pra vocês. Mas é só, no caso, a troca de cores mesmo, né? Então, eu vou lá produzir mais um pouco e venho aqui pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Olhem só, que lindo que tá ficando. Então, aqui eu terminei a parte reta, né, do trabalho. Agora, eu vou para o bico de acabamento. E retorno aqui com vocês com o tapete pronto já, tá bom? Olha que lindo que ficou essa combinação de cores. Então, eu já havia mostrado pra vocês esses barbantes, né? Eu praticamente não havia utilizado esses aqui, então. Só esse aqui que eu tinha usado um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo tá fazendo um jogo incompleto de cozinha 3 peças. E aí, eu venho aqui mostrar pra vocês todos juntos, tá bom? Até mais. Olha o resultado desse tapete. Que lindeza que ficou. Ele ficou com um tamanho ótimo. Ele ficou com 76 cm de comprimento por 48 de largura. Eu só vou mostrar aqui pra vocês. Então, como eu falei, se eu conseguisse, se a linha chegasse, eu estaria confeccionando o jogo completo, né? Então, esse aqui é um dos pequenos. Gente, eu tô aproveitando pra gravar aqui, que eu tive que comprar minha gatinha, tá? Eu tive que botar uma ração lá pra ela sair da cama, pra eu poder gravar pra vocês. Olha. Essa aqui é a outra peça, então. Né? Vou botar aqui pertinho. Olha só. E lá, a terceira peça. Eu vou puxar aqui pertinho. Tem uma resta de sol ali. Tá pegando um sol já na cama. Se eu consigo arrumar aqui pra vocês. Tô fazendo folia aqui, gente. Então, olha só. Esse foi o resultado. Então, pra mim tá confeccionando, eu utilizei um cone de barbante de cada um, né? Um do bege, um do laranja e um do neon, tá? Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês o que sobrou só. Olha, sobrou só esse aqui dos barbantes, então. Bem pouquinho. Né? Olha que lindo. Olha só. Bem pouquinho mesmo. Né? Acredito que não... Fiquei na dúvida pra tentar tá fazendo outro tapete. Optei por não, mas já deu, né? O kitzinho. Então, olha só que lindeza. Vejam só. Eu vou pôr uma fotinho dele aqui no final, tá? Conta aí pra mim se tu gostou do resultado, se tu já fez essa peça. Esse é o tapete Nayane da Mari Souza Crochê. Tá? Olha só. Então, vamos ver se vai ser por 160, né? Espero que sim. Bastante... Eu publiquei nos grupos, bastante pessoal comentou, disse que achou bonito. Mas até agora... Então, eu publiquei ele ontem, né? No Face, no Instagram também. Quem me segue lá já viu essas peças, né? Conta aí pra mim se tu gostou. E... Então, o link, né? Mais uma vez estará na descrição desse vídeo, tá? Deixa joinha pra mim. Se inscreve se tu ainda não é inscrito no canal. E compartilha com quem tu sabe que gosta desse tipo de vídeo, tá? Um beijão grande. Fiquem todos com Deus. Obrigada por me acompanharem no vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.